O agro é um dos setores de grande importância na economia brasileira e a cada dia que passa tem crescido mais. Com isso, aberto muitas oportunidades no mercado de trabalho. E para atender a demanda, as tecnologias disponíveis, como no caso do marketing digital no agro, tem facilitado a vida de muita gente. Vamos ver! É nessa propriedade que fica em Goianira, Goiás, que o Rodrigo cria carneiros. A aposta do criador é em melhoramento genético da raça Dorper e White Dorper. Ele comercializa o sêmen desses animais. Mas com o tempo, a demanda aumentou, o trabalho também e ele precisou de uma ajuda extra. E recorreu às tecnologias disponíveis que o marketing digital oferece. A partir do momento que a gente foca na criação, no desenvolvimento genético dos animais, não sobra muito tempo para comercialização. E hoje, querendo ou não, o melhor meio de comercialização e de visualização é através dos meios eletrônicos. Seja internet, WhatsApp, Instagram, YouTube. Então, já há alguns meses, nós já vínhamos trabalhando com esses meios digitais. E hoje, 100% das vendas são feitas, pelo menos a primeira contato é via online. E a partir daí, com o aumento dessa demanda, foi necessário a busca e a contratação de um serviço especializado, a fim de otimizar as vendas e sobrar mais tempo para eu me dedicar à criação. Para ele, esse é um trabalho muito importante no desenvolvimento das vendas e na comercialização dos animais. Quanto mais assessoria eu tenho na venda dos animais, mais eu posso me concentrar no estudo dos cruzamentos, nos dados zootécnicos dos animais, na observação morfológica deles, no genótipo e no fenótipo. Com o investimento no serviço de marketing digital, as vendas aumentaram. Para ele, as tecnologias disponíveis são fundamentais para o crescimento de qualquer empresa rural. Aumentou as vendas bastante e aumentou o valor da unidade. Ela veio para ajudar. Tecnologia e AI de quem não usa. É uma mão na roda. Tecnologia ajuda e ajuda muito. Não só na produção, como na comercialização, inclusive agregando valor ao produto. O produtor que não utiliza das tecnologias existentes, ele com certeza está fora do mercado. E pensando em atender esse mercado, o Luiz Quezó, tecnista, viu no segmento de marketing digital uma oportunidade. A gente surgiu diante da necessidade dos elos da cadeia produtiva do agronegócio em melhorar a comunicação, em melhorar a distribuição dos seus produtos e serviços. Então a gente viu a necessidade, eu trouxe essa necessidade dentro da faculdade ainda, quando eu estava atuando, eu fazia zootecnia na UFG. Eu vi essa necessidade. Eu fiz o estudo e aí eu estudei inclusive a cadeia da ovinocultura. Então eu procurei uma cadeia produtiva dentro do agronegócio para entender como está a comunicação, como que é desde o princípio até o final, até o consumidor final, passando nas agroindústrias, dentro da porteira, há muita necessidade das informações. E a gente viu essa necessidade, construiu a empresa para melhorar mesmo, esses processos de comunicação. Hoje ele atende empreendedores rurais e vê o setor como pulo do gato para essas empresas. Quando a gente pega no estudo, principalmente o que eu fiz, 80% hoje das fazendas já tem internet. Aí você pergunta qual a importância. É o maior meio de comunicação hoje. Então se uma fazenda, ela vislumbra entregar um produto, por que não utilizar a internet, que tem um valor bem acessível para a pessoa... Ela tem acesso à internet, ela tem acesso às mídias sociais sem custos. Ela não precisa pagar um WhatsApp, ela não precisa pagar um Instagram, ela não precisa pagar um LinkedIn. Então ela pode ter um melhor posicionamento da sua fazenda, ela pode colocar a logomarca dela. As pessoas vão começar a entender, olha, a logomarca é daquela fazenda. Então assim, é importante, desde que essa pessoa quer se mostrar, ela quer ser lembrada, ela quer entregar um valor, ela quer entregar um produto. Entende? Então é de suma importância hoje. E essa é uma tendência cada vez mais presente nas propriedades rurais, trazendo o mundo digital para o campo. Mas segundo ele, a demanda maior é por empresas do segmento. E deixa algumas dicas. E falando até com uma experiência própria de vendedor, as maiores vendas que eu fiz foi pelo WhatsApp e pelo Instagram. Então assim, o posicionamento perante um site é muito procurado pelas empresas, começar a vender pelo site, afunilar o caminho do consumidor à empresa. Deixar mais curto, deixar mais próximo, deixar mais humanizado. Então as empresas têm procurado mais isso. Principalmente até para o marketing pessoal dos colaboradores da empresa. Ter uma melhor desenvoltura em fazer um vídeo fazendo propaganda do produto dentro da empresa. Ter essa assessoria até para as pessoas. Então isso tem sido muito procurado. E até no pós-venda, peraí, você me ensinou como vender, a utilizar o e-mail, mas a gente ajuda e auxilia como vai ser o depois. Entendeu? Porque tem que ter uma continuidade, tem que entregar uma experiência boa para aquele cliente. Então a gente propõe isso.